Salve, salve rapaziada do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Roy, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje, cara, eu quero trazer um projeto totalmente diferente do que a galera tá acostumada, tá certo? Mano, esse projeto aqui eu estudei a fundo, entrei em contato com o desenvolvedor, né, fiquei horas tirando dúvidas aí com o desenvolvedor do projeto, né, cara, super gente boa e ele me explicou tudo bem direitinho aqui sobre esse projeto e eu quero trazer aqui pra vocês porque pode ser uma oportunidade única uma oportunidade de você tá fazendo muita grana, né, e de você tá participando de um projeto bem no início, pegando ali desde o início a gente sabe, galera, que todo projeto, se você entra no início, a chance de dar errado é muito, muito pequena, tá certo? O nome desse projeto aqui que eu quero falar pra vocês hoje chama-se Building Life, né, é o mundo de Building Life, né a equipe que tá desenvolvendo esse jogo é uma equipe composta por duas pessoas apenas, tem muita coisa pra falar sobre esse projeto porque esse projeto, ele não abrange somente o projeto aqui em si que a gente tá vendo aqui, abrange muitas outras coisas eu já vou pedir pra você se inscrever no canal e sapecar o like se você já estiver curtindo esse conteúdo porque aqui você sabe que é só calbraba, né, meu parceiro? Então vamos lá direto pro vídeo o que é o Building Life, né? Já tem dizendo aqui no site, ó, trabalhe, divirta-se no mundo de Building Life Building Life é um jogo de cultivação, inicialmente, né, vai ter um modo ali de farm que você vai plantar ali sua árvore, né, como a gente pode ver aqui nesse vídeo aqui explicativo se eu aumentar aqui a tela, fica até mais fácil da gente ver então, se trata de um projeto, né, onde você vai plantar ali a sua árvore vai esperar ela render frutos e você vai vender isso no mercado só que não, o projeto não se resume só a isso, tá certo, gente? isso aqui é a mecânica mais primordial, a mecânica mais básica do jogo o jogo não se resume apenas você chegar, colher os frutos e vender a gente vai falar sobre tudo isso aqui, então fica até o final pra você entender tudo que engloba esse projeto, tá certo, gente? então vamos lá, vamos descer aqui, ó, eles falam aqui da proposta nossa proposta é você participar do mundo de Building Life fazendo uma dessas tarefas, né? você pode comprar cimentos pra ter sua árvore e retornar a grana em BuildCoin você pode comprar o token do jogo e holdar esperando a valorização pra vender futuramente você pode comprar NFTs com esses NFTs, né, você tendo os NFTs aqui do projeto você pode participar de batalhas, né, existe uma taxinha ali mínima pra você participar das batalhas e você ganhar tokens caso você ganhe as lutas, né, você vai ser recompensado em tokens BDC que é o token nativo aqui do jogo, tá certo? inicialmente o token ele é uma moeda digital não pode ser chamado ainda de token de blockchain propriamente dito porque ele ainda está se consolidando enquanto a moeda não vira o token na blockchain propriamente dito ela é uma ICO, uma ICO, né, ou uma moeda digital, tá certo, gente? e aí eles falam aqui, ó, nosso compromisso é que vai ter uma liquidez inicial ali de 5 mil reais para quem chegar poder ir trocando o BuildCoin por dinheiro via Pix isso aqui é um diferencial muito, muito grande porque pra galera que não sabe, que não gosta, não entende de blockchain que não sabe criar uma conta na Metamask pra gente que é mais jovem é fácil, né, a gente chegar a criar uma conta a gente já está acostumado a mexer com aparelhos eletrônicos mas pra os investidores mais velhos, né, fica mais difícil a gente explicar, né que tem que fazer uma conta na Binance, tem que fazer uma conta na Metamask tem que assegurar a chave privada, tem que fazer não sei o que, tem que configurar não sei o que pra gente que é jovem isso é muito fácil mas pros investidores mais velhos fica muito mais fácil deles visualizarem isso se a parada funcionar via Pix vai ser sempre assim? não inicialmente você vai poder comprar o token BuildCoin via Pix, né você manda o Pix em real e você vai receber o BuildCoin na sua conta, tá certo, gente? pra você vender o BuildCoin é a mesma ideia você vai vender no aplicativo e o dinheiro vai chegar pra você através do Pix tá certo, rapaziada? isso aqui é extremamente inovador eu não vi nenhum outro projeto usando isso até porque Pix é uma coisa brasileira então eu acredito que esse projeto inicialmente vai favorecer muitos brasileiros pra entrar porque vai ser muito fácil, né você não precisa ter uma conta na Binance você não precisa criar uma conta na Metamask até porque esses caras, eles já tem uma blockchain própria que eles vão inserir o projeto na blockchain deles, né então o bagulho é doido, rapaziada eles tem já a Bantcoin Bantcoin, uma coisa assim que é o nome da blockchain deles, certo? e eles vão inserir a BuildCoin nesse ecossistema da blockchain deles eles têm uma blockchain própria, tá certo, rapaziada? a gente também vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo mas é o que eu tô falando é muita coisa e a gente tem que selecionar o principal pra trazer aqui pra vocês o primeiro passo é a gente criar uma conta, tá certo? a gente vai criar uma conta lá no site colocando um e-mail, né, uma senha a gente vai colocar um nome de usuário e a nossa chave Pix porque a gente precisa receber os nossos saques então você vai colocar se a sua chave é CPF, você vai colocar a sua chave lá, tá certo? e aí, ó, entrando no mundo de Buildin Life você vai até o menu da bilheteria eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês na prática então vamos lá, rapaziada eu já vou abrir aqui o jogo pra mostrar direto na prática como é que isso aqui funciona, tá certo? o jogo ele vai rodar tanto pra PC como pra celular, tá certo? então tá aqui, rapaziada e esse aqui é o LD Player é um emulador de Android, tá certo? eu vou deixar aqui o link na descrição caso você queira baixar esse emulador pra jogar no seu computador você não precisa do emulador pra jogar no seu computador você já pode jogar direto no browser aqui do navegador, tá certo? eu, eu, como eu já tinha o emulador eu baixei o aplicativo aqui e tô usando aqui, tá certo? mas tanto faz, galera você vai baixar o aplicativo, vai instalar e tá aqui, ó, Buildin Life você vai apertar aqui espera carregar um pouquinho né, vai carregar aí o jogo você espera e aí, ó, já apareceu aqui a página do jogo mundo de Buildin Life jogue, trabalhe, negocie no mundo de Buildin Life existe um acesso grátis pra você testar aí eles dão um login e uma senha caso você queira testar, tá certo? e aí, rapaziada, você vai vir aqui, ó apertar aqui em Play, tá certo? e você vai apertar, ó, em Cadastro, beleza? clicando aqui em Cadastro você vai colocar o seu e-mail a sua senha o nome de usuário contendo letras de A a Z e números de 0 a 9, né? o nome de usuário e vai colocar aqui a sua chave Pix porque é pra onde o dinheiro vai, né? quando você pedir o seu saque, tá certo? terminada essa parte aqui do cadastro você vai vir aqui em Login tá certo? vai fazer o login com o seu e-mail e a sua senha eu vou fazer o login aqui rapidinho beleza, a gente já fez o login aqui, pessoal vocês já conseguem ver todo o menu aqui do jogo tá certo, gente? aqui a gente tem a fábrica que é como se fosse uma espécie de land tá certo? só que isso aqui ainda não tá disponível eles ainda vão divulgar mais informações sobre isso a parte principal do jogo tá aqui, ó em meio ambiente, né? que a gente vai entrar aqui pra farmar os nossos tokens, tá certo? aí a gente tem o mercado que é onde a gente pode negociar de fato a gente pode fazer trade com a moeda a gente pode fazer tudo que a gente faz por exemplo, na Pancake e na Puconha tá certo, gente? aqui a gente tem a aba de jogos que é onde você vai entrar no modo PVP você vai batalhar contra outros jogadores caso você tenha os NFTs caso você possua os NFTs que são bem escassos, por sinal e aqui a bilheteria que é onde a gente vai comprar os bilhetes pra participar aqui do jogo então, gente, vamos entender numa sequência bem fácil aqui pra vocês a gente vai entrar aqui, ó em meio ambiente, tá certo? aqui em meio ambiente vocês já veem que eu tô com duas sementes a saúde da minha planta tá em nove e tem um contador aqui, ó tem um contador e tem água aqui disponível, né? aqui mostra quantas frutas eu já colhi o valor em BDC que eu já colhi, tá certo? então, por exemplo, ó o máximo que cada planta cabe de frutas são cinco frutas por planta, tá certo? então eu venho aqui, ó vou colher todas elas aqui, ó vou colher aqui todas e vai mostrar, ó quanto de BDC eu tenho eu tenho 0.5 BDC eu comecei de manhã, gente colhendo aqui alguns frutos e fui entendendo aqui aos poucos como é que funciona aqui a mecânica então, por exemplo a cada uma hora e meia, tá certo? a cada uma hora e meia a sua planta, ela perde um de saúde, certo? então, se ela perder um de saúde você vai clicar, segurar e arrastar aqui na água mineral, galera, ó clica, segura e arrasta e vem até aqui, ó e pronto saúde 10 agora, tá certo, gente? pra mim encher a outra, ó eu vou vir aqui, ó e joguei aqui, ó pronto saúde 10, beleza? você vai precisar tomar conta da sua planta pra não deixar a sua saúde zerar porque se sua saúde zerar você vai perder a sua planta ela morre não tem como ressuscitar ela, tá certo? então, você tem que estar prestando atenção aqui na saúde da sua planta então, vamos fazer aqui um cálculo bem rápido, gente se a planta tem 1 de saúde se a planta tem 10 de saúde e ela perde 1 a cada 1 hora e meia então, será vai demorar 15 horas pra minha planta morrer completamente então, dá tempo de, por exemplo eu aguar minha planta aqui de noite e acordar amanhã de, sei lá, 8, 9, 10 horas de amanhã não vai ter problema minha planta ainda vai estar viva, né? eu consigo dormir tranquilamente sem minha planta morrer tá certo? e aí, quando eu chegar aqui de manhã eu vou colher aqui os frutos dela os frutos nascem a cada 7 minutos e meio, né? e o máximo que a árvore consegue ter por árvore são 5 frutos então, a gente vai pegar 7.5 e fazer vezes 5 aqui então, a cada 37 minutos essa árvore, ela fica cheia eu preciso vir aqui e colher senão, eu tô deixando de fazer dinheiro tá certo, gente? então, basicamente aí se você quiser arredondar, né? a cada 40 minutos você vem aqui e colhe as plantas tá certo, gente? eu preciso acordar de madrugada pra fazer isso? se você quiser aumentar o seu lucro é importante, né? mas, você ficar fazendo isso você não vai nem conseguir dormir né, cara? então, assim você gerencia porque, muito provavelmente você vai precisar descansar e quando você acordar de novo você vem aqui e colhe faz a sua colheita tranquila aqui show de bola o importante o que importa aqui é não deixar a sua planta morrer tá certo? porque se ela morrer você vai precisar comprar uma semente e vamos aqui, galera vamos ver quanto é que tá custando a semente você vem aqui comprar semente pra mim, comprar uma semente custa 50 bilhetes tá certo? aqui vocês veem a quantidade de bilhetes que eu tenho eu não tenho mais nenhum bilhete porque eu comprei duas plantinhas eu tinha 100 comprei duas tá certo? e aí, eu não tenho mais mas aí, as sementes elas vão aparecer aqui igual aparece aqui na água você vai clicar segurar e arrastar até o buraco aqui pra ela fertilizar e ela virar uma árvore adulta tá certo, rapaziada? demora pouco tempo pra ela sair da fase embrionária pra fase adulta é pouquinho tempo se eu não me engano acho que foi 5, 10 minutos pra ela crescer ela cresce muito rápido tá certo? e aí, quando ela fica adulta ela já começa a produzir os frutos tá certo, gente? a gente tem aqui o suplemento o que é que o suplemento faz? você pode comprar o suplemento no mercado pra aumentar pra transformar a sua maçã numa maçã dourada né? então, vocês viram que eu colhi uma maçã ela me deu 0,1 BDC se eu usar o suplemento essa maçã ela vai valer 1 BDC cara eu compro o suplemento e a árvore vai me dar 1 BDC por cada fruta né? então, se a gente tiver aqui 10 frutas já vai ser 10 BDC né? então, o suplemento vai ser muito útil se você quiser escalar os seus ganhos tá certo? e tem mais um detalhe a gente pode pagar também em bilhetes pra fazer uma chuva né? a chuva faz o que? ela restaura muito a saúde da sua planta se você não tiver mais água tá certo gente? então, se a gente voltar aqui ó vamos agora aqui no mercado porque e esse mercado aqui cara ele é o tchan desse projeto ele é o tchan de verdade se você vir aqui no mercado a gente consegue ver quantos usuários tem tá certo? quantos usuários tem a gente consegue ver quanto de Buildcoin tá disponível pra venda e quanto de Buildcoin tá circulando no mercado então ó o supply aqui do jogo é de 100 mil Buildcoins é um supply extremamente mas extremamente baixo qualquer comprinha aqui faz essa moeda pampar de uma forma absurda rapaziada o supply aqui é de 100 mil e a liquidez inicial vai ser de 5 mil vocês vêem que a liquidez tá um pouco mais alta porque tem gente testando aqui o jogo tá certo? então eles ganham um dinheiro aqui de teste e fica testando aqui as funcionalidades então mexe aqui tanto na liquidez como no fundo de reserva mas no dia do lançamento essa moeda aqui a liquidez vai começar em 5 mil e a cotação vai ter em 10 reais um BDC então um BDC vai ter custando 10 reais e rapaziada presta atenção nisso aqui vocês estão vendo esse nome aqui fundo de reserva é assim o que faz esse projeto ser um ponto fora da curva tá? porque a gente tem aqui fundo de reserva 1.624 reais o que é que isso significa? isso significa que para as pessoas sacarem sem interferir no valor do token na cotação do preço tem que zerar o fundo de reserva a única maneira de mexer no preço aqui do token é se a galera zerar o fundo de reserva e começar a consumir aqui começar a sacar o que tem dentro da liquidez só que gente presta atenção numa coisa se eu quiser comprar Buildcoin eu vou ter que comprar com real que eu vou fazer isso depositando então eu vou depositar por exemplo aqui deixa eu pegar aqui a calculadora para facilitar para a gente eu vou pegar aqui mil reais vamos dizer que eu investi aqui mil reais no jogo tá certo? eu investi aqui mil reais meu saldo vai aparecer aqui mil reais beleza? eu quero comprar mil reais de Buildcoin tá certo? eu quero comprar mil reais de Buildcoin vamos dizer que eu fui um dos primeiros aqui a comprar eu consegui comprar aqui a 10 reais o preço aqui do Buildcoin vamos supor né? vamos supor então eu vou comprar aqui a 10 reais então se eu dividir mil por 10 aqui ó eu vou ter 100 Buildcoins só que se eu for vender se por exemplo eu quiser dar um and trader se eu quiser comprar e já vender na mesma hora eu vou vender pela metade do preço que eu comprei olha isso aqui rapaziada eu vou vender pela metade do preço que eu comprei se eu comprei 100 Buildcoins a mil reais e eu já quiser vender esses 100 Buildcoins eu só vou receber 500 reais por que Roy? por que isso? os caras estão roubando estão roubando a meta não galera não preste atenção quando você compra aqui qualquer coisa metade da grana vai aqui para a liquidez metade da grana vem para o fundo de reserva então dos mil reais que você colocou 500 vai vir aqui para a liquidez e 500 vai vir para o fundo de reserva por que se alguém sacar vai tirar primeiro do fundo de reserva para depois tirar da liquidez isso evita que as pessoas comprem e vendam e dumpem o preço da moeda muito rápido e rapaziada esse número de usuários que está mostrando aqui é a quantidade de gente que já se cadastrou no site ou seja é a quantidade de gente que tem real interesse de investir no projeto vamos dizer que metade dessas pessoas cada um invista 500 reais que metade dessas pessoas invista 500 reais a gente sabe que existem muitas baleias por aí e os caras podem chegar aqui e investir 10 mil contas então vamos fazer uma média vamos botar aqui cada pessoa aqui que metade dessas pessoas investiu 500 reais tá certo? 100 pessoas então são 100 pessoas vamos lá 100 pessoas vão investir 500 reais o que vai dar 50 mil reais a moeda que tem uma liquidez de 5 mil ela vai a moeda que tem uma liquidez de 5 mil ela vai para 30 mil por que 30 mil? porque metade do dinheiro vai para a liquidez metade para o fundo de reserva o que é que isso significa? que no fundo o fundo de reserva terão 25 mil reais e aqui na liquidez haverá 30 mil reais certo? a única maneira a única maneira de novo a única maneira do preço do token cair que o preço do token vai valorizar bastante para a galera começar a sacar vai ter que tirar primeiro do fundo de reserva que vai ter aqui cerca de 25 mil reais e isso não vai mexer no preço do token porque o preço do token está dependendo única e exclusivamente da liquidez e não do fundo de reserva o fundo de reserva o próprio nome já diz é um fundo de reserva a grana que a galera estiver sacando vai ser consumido primeiro daqui para depois se zerar esse fundo aqui se só tiver gente sacando não tiver uma pessoa investindo vai zerar primeiro o fundo de reserva para depois chegar na liquidez porque que isso aqui é legal rapaziada você está vendo que o fundo de reserva está acabando as pessoas começam a ver que se for sacar todo mundo vai se prejudicar porque o preço do token vai estar caindo e você vai estar vendo isso aqui ao vivo você vai estar acompanhando o preço do token caindo então ninguém quer ver o preço do token caindo aí você deve estar pensando porra mas é pirâmide o jogo sempre vai depender da entrada de nove jogadores e blá 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 o jogo não tem apenas uma única forma de adicionar liquidez e de adicionar fundo de reserva deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que talvez eu ajude a vocês entender melhor preste atenção preço do BDC não está dependendo único e exclusivamente do pessoal comprar BDC isso é que é o legal o preço não depende da galera comprando BDC porque se você vir aqui em bilheteria se você comprar bilhete se você comprar bilhete para comprar sua semente você vai estar adicionando liquidez aqui no fundo de reserva e na liquidez do jogo se você vir aqui em jogos se você quiser comprar um NFT do jogo que são animais que você compete com esses animais na batalha para ganhar tokens está certo? então por exemplo se você vir aqui em NFTs e você quiser comprar qualquer NFT desse aqui você vai adicionar fundo de reserva e vai adicionar liquidez porque tudo da grana que você pega vai para o fundo de liquidez e para o fundo de reserva aí você deve estar se perguntando pô mas se tudo que eu compro vai para a liquidez vai para a reserva como é que os devs vão ganhar dinheiro com esse projeto se tudo que a galera compra se por exemplo eu compro aqui uma semente vai para o fundo de reserva eu compro o BDC vai para o fundo de reserva eu compro um NFT vai para o fundo de reserva e vai para a liquidez como é que os devs tiram grana aqui do jogo eles estão trabalhando de graça eles vão ganhar aqui pessoal na hora que você for sacar que você vem aqui vender o seu BDC e colocar o real aqui na sua conta que vai aparecer aqui por exemplo você vendeu dois mil reais você vendeu aqui apareceu aqui dois mil reais você vai clicar aqui em retirada o mínimo de retirada é 25 e existe uma taxa rapaziada existe uma taxa então por exemplo se eu quiser tirar dois mil reais aqui a taxa é de 2% 2% dessa grana vai para o time de desenvolvimento é justo os caras ganharem porque eles estão trabalhando no projeto nada mais justo e percebam que eles não estão sendo ambiciosos aqui tudo que você pega metade vem para o fundo de reserva metade para a liquidez os devs não ficam com nada eles ficam só no momento que você vai retirar aqui a grana que tem uma taxazinha aí de 2% então é isso rapaziada o jogo a economia do jogo está baseada nessa questão de por exemplo você compra e se você já quiser vender você vai perder grana você tem que comprar ou para entrar no jogo ou para segurar rodar a moeda pensando nessa valorização dela para o médio e longo prazo até mesmo por curto prazo com a chegada de muitos novos usuários no jogo e rapaziada o jogo vai lançar no dia 26 agora hoje é dia 14 o jogo vai lançar no dia 26 no dia 26 você vai poder comprar aqui o BDC pelo Pix tá certo você manda o Pix aqui ó por exemplo vamos aqui ó vamos voltar aqui eu quero comprar aqui os meus bilhetes para entrar no jogo ou então eu só quero comprar BDC né para mim começar a rodar a moeda como é que eu faço você vai fazer um Pix para esse meio aqui e vai enviar o comprovante nesse WhatsApp aqui os caras vão verificar se está tudo certo se não há nenhum golpe né se você não está tentando roubar eles né eles precisam fazer essa verificação você pode fazer qualquer valor acima de 10 reais pode levar até 24 horas para cair no seu saldo dependendo da quantidade de gente que estiver pedindo essa compra lá né lembrem que isso é tudo um trabalho manual que eles estão fazendo por enquanto tá certo depois essa questão vai ficando mais automatizada o jogo vai começar dessa forma sendo uma moeda digital e eles vão implementar a Buildcoin como um token inserido na blockchain tá certo gente com o gráfico né tudo direitinho tudo legalzinho do jeito que você está acostumado lá na Poocoin na Pancake deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês esse aqui é o site dos caras é o site da blockchain deles que você pode criar a sua carteira própria e eles têm a rede própria deles que é a Bantcoin né vocês podem ver aqui Bantcoin é uma criptomoeda com carteira e blockchain própria você pode vir aqui criar a sua carteira tá certo gente você vai colocar aqui seu nome seu e-mail sua senha e deixa eu logar aqui na minha conta para vocês verem aqui uma coisa como está interessante aqui é o meu endereço da Bantcoin já tem o meu próprio endereço tá certo já tá tudo fechado galera já tá tudo pronto se você quiser comprar a moeda do BTH que é a moeda do Bantcoin que é a moeda de governança da rede né você pode você pode comprar com Pix com cartão de crédito e você pode comprar até com Bitcoin né cara tá aqui em trade presta atenção a gente consegue ver o preço do Bantcoin que ele tá valendo agora mano um Bantcoin chegou a valer mano o pico dela foi de 49 reais um Bantcoin né olha o comportamento aqui da moeda né mas por que que valoriza tanto rapaziada supply baixo e liquidez baixa qualquer coisa faz essa moeda pampar muito rápido né faz ela aumentar o valor dela astronomicamente então pronto agora ela tá valendo aqui ó 3,99 esse site aqui essa blockchain essa rede é os donos aqui do jogo do Building Life tá certo rapaziada um projeto extremamente ambicioso e mano na época que ele tava gravando esse vídeo se você olhar pra cá ó olha aqui em cima ó só tinha 100 usuários cadastrados né aqui se a gente for olhar aqui ó já dobrou a quantidade de gente né se você vem aqui no mercado já tem 200 usuários então do dia que ele postou aquele vídeo pra hoje já dobrou a quantidade de gente interessada no projeto vocês estão entendendo que isso é uma parada pra vocês pensar no futuro tá entendendo gente o potencial que esse jogo pode ter então é isso rapaziada esse foi o vídeo eu vou trazer com certeza mais vídeos aqui falando sobre o Building Life porque é um projeto extremamente promissor e os caras são muito transparentes eles estão trabalhando direto de noite pra fazer esse projeto tá certo e cara a comunidade tá muito hypada eu fui metralhado de comentário aí no YouTube da galera pedindo vídeo aqui do Building Life eu não poderia deixar de trazer tá certo gente então tá aqui vídeozinho do Building Life pra vocês já ficarem ligados nesse projeto porque o Play to Earn já começa no dia 26 beleza rapaziada então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado opa já vou coletar aqui minhas maçãzinhas né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou então sapeca o like se inscreve no canal ativando o sininho pra não perder nada beleza rapaziada aqui é o Roy mandando um forte abraço pra vocês fiquem firmes e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.